Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Hammer Team aqui no canal do Waka, mas com prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo está em Early Access, eu em particular tô com esse jogo já há algum tempo, mas só agora tô conseguindo trazer pra vocês. Esse jogo é muito bom, primeiro que ele mistura anões, ele mistura forja, ele mistura morar debaixo da terra, enfim, tudo que o Waka gosta, né, vocês sabem disso. Eu vou começar uma nova jogatina aqui, eu vou tentar falar dos principais aspectos pra vocês e dependendo do respaldo que vocês me derem nesse primeiro vídeo, nós vamos transformar isso aqui numa série porque o jogo tem muito a explorar, muita coisa que eu ainda não vi como que funciona exatamente, tá galera? Então vamos lá, vamos começar uma nova jogatina, let's go, new game, então eu vou começar aqui numa nova montanha mesmo, ok? Vamos lá? Eu quero falar um pouquinho quando o jogo começar a acontecer aqui pra vocês, o que é cada coisa, pra que serve cada coisa e tudo mais, tá? Isso aqui vai ser os primeiros passos dentro do jogo e quem sabe, dependendo do respaldo, já deixa aquele like, se você quer mais episódios desses, se você gostar e quiser mais episódios, deixa no comentário aqui também pedindo por mais episódios e tudo mais, tá galera? Então nós estamos chegando ali, tá vendo os anõezinhos chegando? Então um novo início e tal, tem uma historinha aqui, hoje eu vou contar pra vocês, eu não vou ler ela não, ok? Esses aqui são os nossos anões, hello there, tá? Deixa eu pausar o jogo aqui, vamos renomear esses anões, acho que é aqui que renomeia, esse aqui vai ser o A, que eu tô fazendo aleatório, tá galera? Esse aqui vai ser o Sr. Fábio Siqueira, tô colocando o nome dos apoiadores, ops, eu tô colocando o nome dos apoiadores do canal aqui, tá bom galera? Cadê? Eu não consigo clicar no de trás, né? Ó, caramba, ok, consegui. E esse aqui vai ser o novo apoiador do canal, que é o Sr. Leandro, tudo bem? Galera, é o seguinte, vamos começar aqui, vocês já viram nossos anões? Quando eu clico nos anões, a primeira coisa que você tem que entender é que ele tem status, tá? Todo anão tem status, todos anões tem traits, todos anões podem estar carregando alguma coisa ou não, todos anões evoluem ou não em uma certa profissão. Então fazer o minmax dessa coisa aqui não é tão simples, porque você vai ver que as coisas vão tomando uma proporção muito grande, mas se você quiser, se você faz questão de fazer minmax, ok? Melhor, você vai tirar melhor proveito com menos tempo e tudo mais, tudo bem? Eu não vou fazer porque eu vou tentar dar uma passada aqui no jogo pra vocês. Outra coisa importante, todos os anões, eles carregam algum tipo de equipamento, tá? Então, por exemplo, o Aka aqui, ele tá carregando essa picareta aqui de Cooper, ele tá carregando esse machado de Cooper, ele tá carregando esse hammerzinho aqui de Cooper. Conforme você vai evoluindo, você vai conseguindo fazer ferramentas de outros materiais, essas ferramentas de outros materiais, elas são melhores pra algumas coisas, enfim. Vocês vão, eu espero chegar nesse ponto pelo menos. E todo anão, ele pode carregar moedas. Todo anão gosta de ter moedas, tá? Por quê? Isso aqui, aumenta isso aqui, o grid dele, tá vendo? Então, o anão que tá com o grid alto, ele trabalha mais feliz. O anão que não está com o grid baixo, ele não trabalha feliz. Basicamente, ele é pior trabalhando. E o que mantém esse grid dele aqui, basicamente, são as moedas. Tem outras coisas aqui também, mas a mecânica que é diferente, completamente diferente das outras coisas que você tá acostumado a ver, é essa grid aqui. Moral é conforme ele tem quartos, se as necessidades dele estão sendo atendidas, coisas desse tipo. Energia, energia eu não me lembro exatamente. Acho que tem a ver com a quantidade de vida e outras coisas desse tipo, enfim, tá? O importante é você saber, todo anão tem status. Contudo, você não controla o anão diretamente. Na verdade, você até pode controlar o anão diretamente pra algumas coisas, mas, no geral, você não controla o anão diretamente, tá, galera? Toda vez que você começa o jogo, o jogo, ele pode começar com uma estrutura de caverna diferente pra vocês. Por exemplo, essa aqui tá bem diferente do jogo que eu comecei jogando, tá? Da primeira vez que eu joguei o jogo. Então, eu vou fazer coisas básicas aqui pra vocês e vou explicar depois como que tá o cenário do mundo. Aliás, não, vamos pro cenário do mundo primeiro. Olha só, galera, o importante da gente entender dentro desse jogo aqui é quando nós vamos pro mundo aqui, ó, tá acontecendo uma batalha. Basicamente, é a horda aqui contra a liga dos Metis aqui, tá? E você é dessa liga, tá? Contudo, você não luta diretamente. O que você faz? Você tenta fornecer equipamento pra esses caras, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa cidade aqui, ó, Overworlds. Eu consigo clicar nela? Consigo. Eles estão pedindo aqui 10 Granite Chunks. Eu vou aceitar essa missão, eu vou tentar mandar esse granito que eles estão precisando lá e eles vão me compensar com essas outras coisas, certo, galera? E principalmente, outra coisa também que é importante entender, esses pontos aqui em cima. Eu tenho 5 moedas nesse momento. Eu tenho 11 de Mountain Lore, tá? Mountain Lore é conforme eu vou explorando a minha montanha, eu vou ganhando esse lore de montanha aqui, o meu conhecimento de montanha. Eu tenho 0 de conhecimento de trade, de comércio, porque eu ainda não negociei com nenhuma cidade. E eu tenho 3 anões nesse momento. Aqui é pra eu gerenciar como que meus anões, o que meus anões vão fazer ou não. Eu posso ativar ou desativar eles em determinados jobs, tá? Conforme nós fomos aumentando o número de anões aqui, nós vamos escolhendo certos anões pra fazer determinados jobs e tentar especializar eles com isso. Tem alguns jobs já dentro do jogo. Acho que eles planejam mais. Eu conversei com um desenvolvedor hoje, galera, eu já me esqueci, tá? Acho que eles planejam mais alguns jogos, mas algumas coisas ainda eu vou trazer pro jogo. Isso aqui é o meu inventário, tipo, o que eu tenho dentro das minhas coisas aqui, basicamente, tá? Isso aqui é o book de log, não tem importância. Isso aqui, galera, é a nossa árvore de tecnologia, tá? Aqui tem muita coisa. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Aqui só tá vindo até o Tier 7, mas no modo experimental do jogo já tem Tier 8 e eu acho que eles pretendem ir até o Tier 10, tá, galera? Então tem muita coisa pra gente explorar. Conforme a gente vai evoluindo aqui, nós vamos conseguindo fazer mais e mais e mais e mais coisas, tá? De cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de cara aqui, eu vou habilitar a metalurgia, tá? Metalurgia vai ser extremamente necessária pra gente, eu sei disso. Então por isso que eu já vou habilitar aqui, depois provavelmente eu vou com o Blacksmith e outras coisas aqui, tá bom, galera? Ah, e outra coisa também importante de entender aqui. Algumas dessas tecnologias aqui, eu preciso ter habilitado tecnologias anteriores pra habilitar ela, tá? Então não é simplesmente, ah, eu tenho a ponta aqui e eu vou habilitar ela. Não, você tem que habilitar outras, certo? Então isso é importante também. Ok, vamos lá, galera, deixa eu começar pelo básico aqui. Vamos construir aqui inicialmente, deixa eu tirar essas coisas aqui. Pronto, tirei. Vamos construir aqui inicialmente uma Small Carry. Small Carry, galera, é basicamente onde eu vou conseguir minhas primeiras pedras, tá? E além disso, aqui do lado da Small Carry, se possível, aparentemente não é possível. Pena. Por que que não é possível? Eu vejo se é possível. Eu vou ter que explorar pra cá, tá? Então, deixa eu pegar um anão aqui, deixa eu trazer ele pra cá. Vamos explorar pra esse lado aqui, por favor. Vamos despausar, deixa esses caras fazerem esse negócio aqui. Cara, cadê meu anão que eu mandei ele vim pra cá, por favor. Vim pra cá. Você não vai vim? What? Anão Rebelde. Ó, eu tenho que mandar 10 Granite Chunk lá pro comércio, tá vendo, galera? Isso aqui, ó, eu tenho que ter aqui nesse chest, nesse chest principal, que eu tenho que ter 10 Chunks, tá? De granito, que eu vou conseguir aqui com o Carry. Ah, agora os dois foram, bacana. Ok, ok. Não, eles estão à toa, eles fazem isso, ok. Ah, eu não consegui por causa disso, galera. Tem um furo aqui, tá vendo? Tem um furo gigantesco aqui, ó. Isso aqui é um lugar que, enfim, né, eu tenho que tomar cuidado aqui pra eu não cair, tá? Ok, 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 ok. Vamos olhar do outro lado, então. Do outro lado eu tenho alguns Gokumelos, algumas coisas aqui. Deixa eu pegar esses Gokumelos aqui pra gente guardar e tirar eles daqui da frente também. E também explorar essa região. Eu acho que eu vou fazer pra cá, então. Já que aqui eu não tenho... Aqui no quadro eu não posso fazer nada, tá? Mas desse lado aqui eu acho que eu posso. Vamos colocar a Metalurgia aqui, se possível. Aparentemente é possível. Consigo colocar ela dois pra cá? Consigo. Ela não tá no chão. Consigo colocar ela exatamente... Pera aí. Um, dois, três, na verdade. Ok. Aqui ela fica no chão. Ela fica no chão. Mas eu não... Isso me atrapalharia a pegar aqui depois, tá vendo, galera? Aqui eu tenho um metal precioso e tudo mais. Deixa eu... Let me think. Vamos pegar essas coisas aqui. Deixa eu explorar pra cá. Vamos ver o que tem pra cá. Essa configuração de montanha aqui que eu comecei foi pior do que a outra. Vamos lá. Deixa eu fazer os granitos. Eu tenho que entregar dez, né? Então, eu já vou fazer dez aqui pra entrega, tá? Então, dez pra entrega. E eu sei que eu vou usar mais. Então, eu vou fazer aqui mais... Vou fazer uns quarenta granitos, pelo menos. Cinquenta. Cinquenta granitos eu acho que tá ok, tá? E eu preciso urgentemente começar a parte... Tá? Você explorar essa região. Aqui tem um pouquinho de carvão. Deixa eu pegar esses carvão aqui. Apertei X pra minerar aquilo ali, galera. Isso aqui é o quê? Fogo of War. Eu não sei o que tem ali. Eu gostaria... Deixa eu começar a nivelar essa coisa. Aqui eu vou fazer uma escada pra subir. A escadaria é essa, né? Deixa eu subir ela aqui. Tá? Vou subir essa escadaria aqui. E eu acho que vou precisar de escadaria aqui também pra conseguir... Pegar essas coisas aqui, tá? Perfeito. Acho que isso aqui tá ok. Eu consigo subir ali e fazer o que eu tenho que fazer. Talvez eu coloque algumas formas, algumas coisas ali. Aqui embaixo, como eu não gosto... Cadê? Onde eu faço? Acho que é aqui. Pra isso aqui não ficar feio desse jeito. Tá vendo, galera? Tá feio, tá? Vou colocar um aqui. Vou colocar um aqui. Isso aqui vai demorar um pouquinho, mas... Ok. Vamos colocar. Só pra não ficar feio. Pra o negócio ficar aqui, né? Reto e tudo mais. Acho que assim fica bacana. Ah, e outra coisa que eu vou fazer aqui também. Porque os dwarfs, eles tendem a andar mais rápido nessa... Nas escadarias. Vou colocar essa estrutura de escada aqui. Pra habilitar esse lugar pra cá, tá, galera? Então, isso aqui tá até aqui. Embaixo. Aqui eu vou colocar alguns... Negocinhos assim. Caramba, eu vou perder muito tempo fazendo isso aqui. Mas ok. Vale a pena. Vale a pena. Deixa os caras fazerem. Tá? Aumentei a velocidade aqui. Deixa eles... Fazerem o que tem que fazer. Eu preciso construir minha forja urgentemente. Provavelmente... Deixa eu minerar isso aqui. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Como que eu cancelo aqui? É Z. Ok. Perfeito, ok? Nós já estamos quase entregando tudo que eu tenho que entregar lá pro comércio. Pra cumprir aquela missão. Conforme nós vamos cumprindo a missão, vocês vão reparar que nós vamos ajudando o nosso lado, tá? O nosso lado ele vai ficando mais forte conforme nós vamos cumprindo a nossa missão. Achei essa mecânica bem interessante. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Deixa eu colocar um bloco aqui também. Cara, eu tô gastando muito bloco à toa. Eu coloquei no lugar errado. Inclusive, aqui tem um negócio de minerar. Tem que tomar muito cuidado pra não cair. Com os meus caras lá pra baixo. Seria bem ruim. Vou colocar um bloquinho aqui. Perfeito. Tem que fazer vários blocos aqui. Aqui. Já habilitei blocos, tá vendo? Bloco de granito. Eu uso dois chunks. Eu tinha mandado fazer 40 a mais, né? Vou mandar fazer mais 20 a mais aqui. Depois vários blocos porque eu vou precisar de alguns, né? Mandei um monte de coisa a ser feito. E eu acho que vou precisar de mais granito. Perfeito. Repara que aqui, galera, ó. Isso aqui é o inventário desse lugar, tá? Então ele vai enchendo, tá? Ele vai enchendo. E você tem que ir usando isso de alguma forma, tá, galera? Você tem que ir usando isso aqui de alguma forma, tá? Esse inventário aqui, ele é limitado. Uma das coisas que dá pra fazer pra ir guardando coisas pra que isso não fique tão lotado é fazer isso aqui, ó. Stone chest, tá vendo? O problema é que eu preciso de Cooper Ingot. Que é exatamente a forja que eu não tô conseguindo fazer aqui. Quer saber? Eu vou fazer a minha forjinha aqui, ó. Oh, crap. Ela não cabe aqui. Ah, que pena. Não dá aqui também. Crap. Tá. Agora eu consigo colocar ela aqui. Eu não queria exatamente colocar ela aqui, mas tudo bem. A gente precisa começar essa forja de alguma forma. Vamos colocar ela aqui por enquanto mesmo. E aqui eu também preciso de bloco de granito. Então, perfeito. As coisas estão acontecendo aqui. Agora os blocos de granito... Vou fazer até 10 a mais aqui. Provavelmente nós vamos usar mais depois. Nossa missão, galera, tá? Nossa missão, ela já está completa. Deixa eu entregar aqui então. Cliquei aqui, tá vendo? E agora eu vou entregar essa missão pro lugar que eu peguei lá e vou ganhar essas coisas. Perfeito. Olha que eu ganhei pontos de comércio, tá vendo? Então eu vou clicar aqui agora também no mundo. Vamos lá pro mundo de fora e vamos ver quem mais está querendo alguma coisa. Aparentemente só esse lugar aqui. Esse lugar aqui é alguns beans e um copper ingot. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui faz na forja, tá galera? Que a gente está construindo aqui nesse momento, tá? Por enquanto eu já comentei isso, mas eu vou comentar de novo. Eu não pretendo... Cara, deixa eu fazer um negócio aqui porque isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai cair no chão. Se eu fizer isso aqui dessa forma que está, vai cair no chão, tá? Então eu não posso fazer isso da forma que está. As coisas vão cair lá embaixo e eu não vou conseguir pegar. Isso aqui é o que? Carvão? Não, é terra somente. Eu quero pegar essas coisas aqui. Provavelmente eu vou fazer depois uma escada lá pra baixo. Uma escadaria. Ok? Por favor, traga aqui e construa o que você precisa construir. Alguém precisa construir isso aqui também. Quer saber? Acho que é hora de nós recrutarmos novos anões, tá galera? E tem isso. Sim, o jogo tem isso. Deixa eu pausar o jogo aqui. Vamos estudar esses anões aqui. Tem a Hila, primeiramente. Ela tem status, ok. Ela é Omen. Que o quê? Dá um renome pra montanha, mas ela é muito problemática. Isso não é tão legal, né? Ela tem mais dois de fervor, que é bem interessante. Vamos passar ela. Não quero problemas pra montanha, não. Esse cara perde robustez e perde deafness, que não é legal. Mas ele tem senso de humor e tem um coração, um Braveheart, né? Que dá mais fervor pra ele. Esse cara é bom. Vou contratar ele. E vamos ver esse outro cara aqui. Dois, três, dois, seis, três. Ele é junto... Eu não sei exatamente o que é isso. E ele tem uma barba gloriosa, ok. Esse cara aqui parece... Ele já tá contratado? Ah, eu não tenho moedas, ok. Já a gente vai ter moedas e a gente consegue contratar aquele cara lá. Vamos fazer isso sim, tá galera? Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. No meu inventário, eu tenho muito granito agora e falta chunks. Deixa eu craftar mais alguns chunks aqui. Como eu disse, chunks é uma coisa que você usa pra caramba. Vamos ver aqui no nosso chances aqui. Tem algumas coisas aqui. Tem uns granitos. Ok, ok. Nossa forja está funcionando. Vamos craftar aqui alguns ingots. Ingots é uma coisa que eu vou usar bastante também. Mas eu vou ficar de olho nisso aqui. Caramba, eu preciso disso. Ok. Ah, na verdade eu já estou em quase o cooper necessário aqui. Vamos pegar isso. Vamos pegar isso. Perfeito. Deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui é com extrema urgência que eu preciso disso aqui. E vamos minerar já onde eu posso. Esse lugar aqui. Esse lugar aqui se eu minerar, vai cair lá embaixo. E vai ser... Chato. Não consegui pegar isso aqui. Não quero desperdiçar recurso por enquanto, tá galera? Mais uma vez. Aqui também tem inventário, tá vendo? Mas ainda não foi feito nada. Então nada veio para o inventário. Provavelmente está faltando exatamente cooper ali. Eu tenho um pouquinho aqui, tá vendo galera? Aqui eu tenho um pouquinho. Então assim que isso aqui estiver pronto, eu vou conseguir minerar isso aqui. Então isso aqui vai me ajudar para caramba. Inclusive eu acho que aqui nesse lugar eu vou ter que colocar... Oh crap. Os caras já estão em guerra. Eu acho que eu vou ter que colocar uma escadaria dessa aqui. Tá? Para conseguir minerar isso aqui. Inclusive tem mais um pouquinho ali em cima, tá vendo? Então provavelmente eu vou colocar essa escadaria subindo até ali para tentar pegar aquilo ali também. Todo recurso que eu estou vendo no mapa, eles são extremamente valiosos. Vamos dar uma olhada lá galera, o que está rolando? Eles só declararam guerra ou não? Eu acho que eles só declararam guerra, tá? Por enquanto nós estamos com força de 13, eles estão com força de 10. Mas eu preciso cumprir minhas missões, principalmente essa aqui galera. Quando eles atacam um lugar, eu tenho que cumprir essa missão aqui urgentemente para conseguir ajudar esses caras. E é exatamente 3 cooper em gotas que eles precisam lá, tá? Então vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, guys. Vamos lá, isso aí. Boa, boa, boa. Faça os ingots, por favor. Os ingots estão saindo, perfeito. Eu vou precisar de coisas desses aqui também. Vou fazer alguns aqui já também, perfeito, ok? Vamos para a nossa missão. Cadê ela? A primeira está aparecendo aqui. Eu não consigo entrar, peraí. Eu tenho um cooper ingot. Com certeza que eu tenho. Estou fazendo isso, por favor. Ok, tem vários. Mangas. Tem que ir lá. E faltam os dois bins também, ok? Então, agora falta um lá. Perfeito. Entregando. Vamos deixando as coisas acontecerem. Vamos fazer isso aqui. Tem muitas tecnologias ainda para a gente habilitar. Eu não habilitei nada. Eu ainda não mostrei como o comércio básico funciona também. Porque aquilo ali são os comércios de missões, né? Mas existe o comércio básico aqui dentro do jogo. Eu quero mostrar para vocês como funciona também, tá galera? Ok, deixa eu tirar essas coisas aqui da frente. Perfeito. Maravilhoso. Eu poderia subir até aqui? Poderia, mas por enquanto eu não vou. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu fazer mais chunks. Vocês vão ver que chunks são necessárias. Na verdade, eu não consigo, porque senão vai começar a cair no chão aqui, tá galera? Vamos começar então. Então, com certeza eu vou precisar de alguns baús, tá? Baús serão necessários aqui. Eu vou colocar um baú desse lado. Está maravilhoso colocar baús para cima. Deixa eu ver se eu consigo colocar baús aqui desse lado. Vou colocar de cá também vários baús. Consigo colocar um terceiro baú aqui? Consigo, ok. Vou colocar vários baús assim. É uma pena porque eu vou usar muitos dos meus recursos. Vamos lá. Acho que eu já posso terminar essa missão aqui. Perfeito. Vamos terminar ela. Para que esses caras não sejam sobrepujados. Perfeito. Ganhamos lá. Ok. Exatamente isso que eu queria. Ah, outra coisa também. Acho que essa missão aqui também já está completa. É, já está completa. Vamos completar ela. Perfeito. Ok. Eu poderia pegar outra missão. Vamos lá. Deixa eu ver outra missão aqui que apareceu. Sempre aparece missão, galera. Sempre aparece. Três lanternas. Lanternas vai demorar um pouquinho. Lanternas ainda demoram um pouquinho para eu fazer. Então, nem vou pegar porque vai demorar. Vamos ver se vai aparecer outra coisa aqui. Ah, galera. Importante. Importante. Deixa eu pausar. Não mostrei para vocês. Conforme nossos anões vão progredindo nas missões, eles vão ganhando atributos. Então, eu gosto muito. Eu sou muito disso aqui. Eu gosto de deixar eles meio que alinhados. Aí eu vou olhar o que ele tem. Ele tem muito wisdom. E ele tem outlaw. Ele traz pouco renome. Ele é meio problemático e tal. Tudo mais. Mas ele tem muito wisdom. Aí colocando o modo game wisdom, por que esse cara vai ser bom? Basicamente, em arcano e na fazenda. Produção de fazenda. Que não são coisas tão relevantes, principalmente no early game. Que é o ponto que a gente está. Eu acho que, nesse momento, eu prefiro ter robustez. Fervor também não é ruim. Porque aumenta a capacidade de howling e coisas desse tipo. E deafness também não é ruim. Porque aumenta algumas, várias produções aqui, na verdade, né? Então, vamos com... Essa questão, né? É que esse cara aqui é muito bom pra isso. Ele é muito bom pra isso. Eu acho que eu vou com robustez, mano. Vou colocar 10 de robustez e 10 de fervor, tá? Então, perfeito. Ok. Mas o resto, ele tem um básico. Até porque, por enquanto, nossos caras não estão nem perto de ficarem... Cara, esse cara aqui é muito ruim. Ok. Vou colocar isso aqui nele. Perfeito. Vamos evoluir outro cara aqui. Aqui, ó. O Aka, né? Vou colocar ele aqui com tudo 5 também. Basicamente, não sobrou ponto, né? Vamos colocar assim, depois a gente descobre mais o que a gente vai fazer com o Aka. Esse cara aqui... Braveheart, Sense de Humor e Machine. Ok. A Auriness não é ruim, tá? Produção arcana, mas principalmente produção de cozinha, tá vendo? E Stone Mace in Production. Então, isso aqui é bom de evoluir. Eventualmente, nós vamos evoluir isso nele. Eu não tinha olhado naquela hora. Tá faltando alguém? Não me lembro se tá faltando alguém, galera. Peguei você... Você... Ah, não. Esse cara aqui faltou. Ok. Vou colocar aqui também tudo 5 nele. Vamos ver o que ele é bom. Ele foi... Ele foi criado por lobos, galera. Snake Eyes, que diminui o awareness dele. Ok. Isso aqui aumenta o fervor. Maravilhoso. Então, vamos socar a fervor aqui. Isso aqui também. Isso aqui no early game eu gosto bastante. Ok. Deixa essas coisas correrem aí. Aqui nós já temos um baú, tá? Esse baú tá do lado da forge e do lado das pedras. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui. Isso aqui ainda não tá bom. Sinceramente falando. Esse jeito aqui de dizer o que eu quero dentro desse chest ficou meio meh, tá? Eles precisam melhorar isso aqui urgentemente. Inclusive, depois eu vou até dar um respaldo pra eles em relação a isso. Mas aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ore no geral, tá? Porque nós vamos guardar ore aqui, tá? Pra usar na forja. E eu vou guardar também os ingotes, tá? Nós produzirmos na forja, tá? Isso aqui é importante pra gente. Perfeito. Aqui eu parei de fazer craft por algum motivo. Eu quero mais ingotes, por favor. Faz mais 20 aí e faz mais, sei lá, 10 desse aqui. Perfeito. Alguém veio trabalhar aqui. Aqui também nas pedras eu meio que parei. Eu provavelmente vou precisar de pilar daqui a pouco. Vou fazer... Pode ser 100, porque normalmente você usa em par. Isso aqui também, grande slab, eu vou fazer... Vou fazer 12 aqui. Aliás, não. Vou fazer 24. Isso aqui... As coisas que eu uso isso aqui eu uso bastante. Usa de 4 em 4 no geral e tudo mais. Então faltam alguns ingotes pra construir nossos chests aqui. Isso aqui eu ainda não vou colocar nenhum tipo de conteúdo. Tinha que ter um botão, galera, que eu consigo, por exemplo, habilitar tudo. Ou pelo menos tudo do grupo, tá vendo? Eu realmente tenho que selecionar um por um. Isso é muito chato. Tipo, é muito chato. Não, eu não quero... Bom, olha aí. Eu posso vender todos os itens de um baú só, tá? Vou fazer harvest isso aqui. Fazer harvest isso aqui. Tem mais tecnologia pra gente ir atrás. Vamos com blacksmithing. Relações dos anões, por enquanto, eu preciso. Key farm. Só se eu for habilitar cooking. Eu tenho pontos pra habilitar cooking e key farm. Por enquanto não. Então não vale a pena. E vamos dar... Isso aqui é bom, tá? Woodworking techniques. Isso aqui é muito bom pra gente habilitar daqui a pouco, tá? Mas eu não vou habilitar, não. Quer saber? Quer saber? Eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia de como que o jogo funciona. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Tem muita coisa pra gente fazer. Eu ainda nem comecei a fazer os novos equipamentos, tá? Tem... Todo mundo evoluiu aqui, basicamente. Eu não comecei a fazer equipamentos de coisas diferentes. Eu não comecei a construir as coisas. Eu não comecei a fazer os dormitórios dos caras. Eu não comecei a fazer a cozinha dos caras. Enfim. A gente não explorou nada ainda do jogo, galera. Tem muita coisa, tá? Pra trazer pra vocês ainda. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários. Pedindo por mais episódios. Pra que eu traga mais conteúdo pra vocês. Tudo bem? Meu nome é Waka. Mas é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.